Alô, nossos queridos fãs, estamos aqui novamente, o Nino Paz, a Eabriz e a Caroline e hoje quero cantar uma música muito bonita junto com o meu pai. Eu nunca cantei ela, mas sempre escutei ela com os meus irmãos e com muito carinho vamos fazer ela para vocês. Chote do Pai! Chote do Pai Meu pai então dizia é hora de voltar pra casa pendura abaixada no galho da laranjeira meu Deus como é bonita a vida roceira Meu pai tava cansado mas vinha cantando as flores de café e os passarinhos voando ele não esperava que passava os anos e seus cabelos pretos iam branqueando aqui dentro do peito a saudade não sai eu agradeço a Deus e a meu velho pai minha homenagem a vida roceira e a minha mamãezinha santa companheira quando você vê um homem com a enxada na mão respeite este homem tenha compreensão ele é um herói, ele é um leão que combate a fome da nossa nação ele é um herói, ele é um leão que combate a fome da nossa nação meu pai vinha cansado mas vinha cantando as flores de café e os passarinhos voando ele não esperava que passava os anos e seus cabelos pretos iam branqueando aqui dentro do peito a saudade não sai eu agradeço a Deus e a meu velho pai minha homenagem a vida roceira e a minha mamãezinha santa companheira quando você vê um homem com a enxada na mão respeite este homem tenha compreensão ele é um herói, ele é um leão que combate a fome da nossa nação ele é um herói, ele é um leão que combate a fome da nossa nação